Aí está o astro rei, o sol, se pondo. Nesta tarde, tolente, maravilhosa, poética, onde hoje, olha que benção, Pai, é de arrepiar. Olha que maravilha, muito obrigado. Pensar em Deus, pensar em respeito à natureza, e com respeito é uma oração. Olha que benção. O astro rei, que aquece e dá vida a tudo. Obrigado. Obrigado. Ele movimenta realmente, ele aquece, ele dá vida. E hoje, teremos uma noite com a super lua azul sazonal. Super lua azul sazonal, onde você poderá azul fluir dessas imagens, olhando para o céu do Brasil. Onde quer que você estiver do Brasil, você poderá ver. Então, o torreio está focando essa imagem. Como foca, como repórter YouTube, repórter Google, repórter torreio, para que você possa se beneficiar. Olha aí. Olha que maravilha. Ele vai se pondo. 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 O que eu ainda me fazer. Ele vai se pondo.